Olá, bom dia, sou o Carlos Silva e trago-vos um pequeníssimo vídeo com um certo de uma partida de xadrez que decorreu em Ponta Delgada em 2013 no torneio Blitz do bar PLF e tivemos nesta partida de brancas Nuno Belchior que ficou em 2º lugar nesta competição e de negras Nelson Snake Campos. Vamos ver. Obrigado. Obrigado. Obrigado.